Cara, eu vou jogar um jogo aqui com eles e depois vou ralar, hein, mano. Eu vou ficar puto, eu vou encher o meu saco. Puta que pariu. Deixa eu ver aqui os moleque. Alô! Eu fiz aqui, cara. Você joga essa brincadeira também, ô, Túlio? Tô, porra. Ah, pela primeira vez? Aham. Tu tá quanto, assim? Só pra ter uma ideia. Nessa aqui eu tô... Eu tô 1 barra 6, na outra eu fiquei 8, 12. Porra, 8? Pô, então tu é um talento desperdiçado, porra. Eu joguei a primeira na V e a primeira hoje. Fiquei 0 barra todos. Porra, sei lá, fiquei 5 barra 17, porra. Eu morri em todos os rounds. Acho que um round, quando você não morre, é desperdício, porra. Jogo é de tiro, porra. Pode morrer. Ah, puxei essa cadeia de puta de spike de novo, galera. Porra, cara. Não, não, não. Aí é foda. É bom pra treinar a mira, pra treinar a mira, vai. Dá dodge. Foda, eu sou de dodge, eu vou abrir o jogo de novo. Eu botei o modo errado, eu abro o jogo em 2 segundos. Meu Deus, Beltrão. Pô, chega, cara. Mas se puder, porra. Chega, Beltrão. Tem uma hora que não dá mais. Chega. Me mama, porra. E eu botei essa imagem aí em homenagem à mãe do Pig, aquela galinha velha. Casimiro, eu quero essa agressividade, Casimiro. Eu quero essa agressividade. É isso, é hora do jogo. Hoje eu joguei com o Beltrão e com o João, né? Porra, meu microfone lá me desculpei com os caras. Falei, coi, rapaziada, foi uma mal desculpa, eu sou horrível. Aí eu falei, tua voz é igualzinha do Cazé. Aí o Cazé, aquele que comeu teu cu. Eu tava procurando alguma palavra que rimasse com o Cazé, tá ligado? Pra falar, porra, comeu teu cu com café, comeu teu cu em magé. Aí eu fico com cara de idiota. Casimiro, por que você foi de Sage? Cara, foi o único boneco que eu tive contato na minha vida, então que se foda, mano. Ah não, Pig. Puta que pariu, cara. O barulho aí, mané. O barulho é o caralho, cara. Porra, não tô nem aí, cara. São sacanais, mano. Botei meu cachorrinho no... Tá base, base, CT. Base, CT, base, CT. Direita, direita, Beltrão, direita. Direita, cara. Lá no fundo, lá no fundo da barra. Lá no fundo da barra. Gasta tempo, gasta tempo. Menos 50? Pô, 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 pô. Que isso, mané? Olha lá, olha lá, olha lá. Isso, vamos. Você tá falando de Guilherme e o Tron aqui, porra. Paboreta, paboreta. Vem, Otá, vem. Vamos completar o level 1 da hype train. Calma, vai no silêncio, mané. Você é seu caralho, cara. Você é seu caralho. Devil Door tem, Devil Door tem. Devil Door tem, Devil Door tem um. Devil Door é o Harry Potter, cara. É o velho lá, cara. Tem que ir no sapato, mané. Isso aqui eu não sei o que é, tá ligado? O Spike ficou lá na caverna. Posso? Não sei se essa galera gosta disso aqui, senão eu treino e tento melhorar, mas eu sou muito lixo. Nossa. O quê? Que balaço que você levou. O moleque gastou mais de 10 mil reais nesse jogo aí. Se ele não matar essa mulher, acabou o mundo, pô. Segou. É feio, hein. Puta, que pera, irmão. Que isso, que isso, que isso. Tá de sacanagem, moleque. Isso é horroroso. Tu gastou o PIB de um país dessa merda nesse jogo e não sabe atirar, cara? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Aí. 42 na reina. Eu acertei um tiro nela ainda? Parado. Mas joga muito, não tem jeito. Vai reto. Vai reto, vai reto. Tem uma parede aqui, irmão. GameLenders mandou mensagem aqui no Twitter, cara. Será que eu já fui chamado pra completar a line? Aí, aí vai ter. Só a direita. Vai, me pegou. A GameLenders mandou mensagem aqui no Twitter, cara. Será que eu já fui chamado pra completar a line? Beltrão, é tu, hein, Beltrão. GameLenders tá te olhando, Beltrão. Cabeça. Esquerda, esquerda. Baixo, baixo. Em cima, em cima, Beltrão. Esquerda agora. Não dá mais pra dar o Frank Hit. Coisa linda. Pô, se não sou eu, irmão. Pô, é tu te olhando. É porque... Pouquíssima, Jena. Como tinha gente aqui, tá ligado? Eu achei que tava assim. Por exemplo, você vai dar um passo aqui, tá ligado? Se esconde, se esconde, se esconde. Dois segundos. E aí, botão direito. E aí, botão direito. Pô, os caras tão me marcando, cara. Os caras tão me marcando, viu? É, eu vou... Aqui eu vou morrer, não tem jeito. Não, 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 tô contigo. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Fica da... Joga uma banha. Cada um inimigo. Que homem! Boa, Guilherme. Fala de jogar de operator, mano. Fala, Betão. Presta a barra de 7. Porra, do... Eu tô jogando isso aqui, cara. Porque quando é 3 da manhã, eu peço pra vocês jogarem pro A-Clubus comigo, que vocês jogam, tá ligado? Ah, que bom. Meu olho tá cheio d'água agora, tá? Eu não vou fugir da responsabilidade, não. Nossa, imortal... Nossa! Beleza. Ah, mas pelo menos matou os ruins já, pô. Agora que ele vai se ver com o nosso time. Tem coxas aqui, eu acho. Só na coxa que tu atirou, hein, doidão. O que que tá gravado nos caras? Daqui, ó. Ali de baixo, aí. Ah, tá vendo? Não foda tu ouvir a caldo ruim, otário. Ele é me biotrão 40 segundos nesse momento. Já está no bomb site da B. Ele tem a Spike nesse 1x2. Ele sabe de onde veio primeiro. Pega aqui o pra cima da Raze. Traz pro 1x1. Vai vislumbrando lá do alto. 26 segundos. Vai encobrido o visão. Ele quer o silêncio pra conseguir entrar no bomb site. Vai ele pro plant da Spike. E aí, prós dão fake, né? Ele já clica e já planta, já bota no chão. Guilherme Beltrão. Ele vai ouvindo o barulho. E toma na jaca. Caralho. Agora, eu caí, eu sou burro. Razei de paredou aqui. Razei de paredou aqui. Razei de paredou aqui. Voltei, voltei. Eu fiz um fake fake cordinha. A galera da GameLanger está vendo a live agora. Eles sabem bem como é que é. Esse acesse está muito alto, meu amigo. Quebra, quebra, quebra. Pronto aí, tá? Pronto aí. Quebra, porra. Quebra o teu cu no meu pau, porra. Tá maluco? Ruxa. Pode ruxar, Beltrão. Pode ruxar. Aí, o que eu estou te falando é isso aí. Tem que tomar confiança na tua mira, cara. Me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá. Me dá lá aí, Beltrão. Tem ninguém aqui. Tem ninguém. Tem cara ouvindo que eu... Eu estou aprendendo a fazer o bagulho. Caralho, que beijo. Ficou reto. Casimiro, marca lá atrás. Toma, hein. Na direita, direita, direita. Aí, aí, marca aí. Deixa comigo. Aquele passa o celular. Vou te beitar, tá? Vou te beitar. Isso, beita, beita, beita. Depois que eu vou te fazer. Ele morreu. Ô, Casimiro, não fica triste, tá? Tem um brother lá 0 barra 10, 11. Eu estou parecendo triste? Ah, não estou zero. Casimiro, porra. Por que você compra a parede se você não usou? Cala a boca, que eu não te perguntei nada. Vai usar agora. É agora. Com amor, aqui. Atira, Casimiro. Ô, roubaram, roubaram, Casimiro. Casimiro. Vamos. Segura, Fê. Que segura o quê? Ela está aí, tá, Casé. Ela está ali, ela está aqui. Ela está ali, ela está aqui. Só direita. Aí, aí, aí. Caralho, Casé. Matou dois já, mané. Está voando, hein. O chat está perguntando aqui se você está fazendo live de react, Casé. Eu estou reagindo a mais um show meu aqui, né? No FPS Nacional. Pô, estou sentindo que é momento para isso aqui, João. Boa, Casimiro. Bem que tinha 100 balas ainda. Ainda guardei uma para tua mãe, aquela galinha velha. Coz, 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 coz. Ninguém olhou, ninguém olhou o poste, tem que matar todo mundo, mano. É, então. Fala, Maturinha. Pô, cara, e aí, cara? E aí? E aí? E aí, pio? Pode cobrar o ping. Pode cobrar o ping. E aí, filhada puta, vai ficar pulando igual um coelho imbecil, cara? Não. Oi. Na esquerda aí. Spike plantado. Beleza. Vem ali. Eu sabia que ele tava parado aqui. Quem me dá? Quem me dá isso aqui? Ninguém tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro? Pobres. Plebs com Prime, odeio. Põe a parede, Cozimiro. E jogue aí dentro do Bomb agora. Não, parede é o caralho. Eu vou avançar aqui, foda-se. Olha, todo mundo no meio, todo mundo no meio, todo mundo no meio. Meu Deus, eu morri, morri, morri. Não era o mesmo cara. Não era o mesmo cara. Foi um pulado e deu outro. Rebeitou o outro. Cara, olha onde o Túlio lutou, gente. E caralho, ganhamos. É nóis. Eu matei um, pô. Aí, ó. Aí, aí, aí. Tá aí. Vitória. Gostou? Aí, ó. O XP que eu ganhei, ó. O XP.